Qual é o papel da Aceleradora do Atlântico? Bom, Ana, a Aceleradora do Atlântico não é uma organização, é um termo de cooperação. É um termo de cooperação com o objetivo de facilitar a internacionalização das empresas, sejam elas startups ou empresas maduras. E como é que ele tenta facilitar? Ele promove a integração da empresa no ambiente local, uma orientação legal, uma orientação contábil, uma orientação financeira, um espaço para ele poder trabalhar, para poder fazer reuniões, para poder promover parcerias. Então, é um jeito da gente otimizar esse processo de internacionalização, daí o nome de aceleração, e tornar isso daí mais rápido e, consequentemente, mais barato para as empresas. A Aceleradora é uma rede, todo mundo se relacionando com todo mundo. Ela começou entre a RioSoft e a InovaRia em Portugal, e hoje a gente esteve aí, já tem vários membros, e hoje a gente teve adesão do pessoal do Canadá, do Uruguai e de Recife, que se juntaram a RioSoft e a InovaRia de Portugal, que já estavam, ao pessoal do Prince George em Maryland, nos Estados Unidos, ao Polo Haiti de Buenos Aires e ao SoftSul de Porto Alegre e ITS de São Paulo. E quem pode participar? Quem estiver interessado em querer ser acelerado, o que ele tem que fazer? Bom, qualquer empresa de TI pode participar, é muito bem-vindo a participar. A gente está criando essa malha pelo Brasil, como eu já tinha dito, Porto Alegre, São Paulo, Rio e Recife, de forma a você ter polos locais, ou seja, o pessoal do Sul pode procurar o pessoal da SoftSul, aqui no Rio, RioSoft, em São Paulo, o ITS, lá no Nordeste podem procurar o pessoal do SoftEx Recife. E a ideia é, entra em contato, entra no site da Aceleradora do Atlântico, www.aceleradoradoatlantico.org.br, e faz contato com a gente, a gente ajuda. Se quiser fazer direto um contato com o pessoal internacional, os contatos estão lá, entra via Aceleradora do Atlântico, a gente encaminha eles para a turma da Argentina, do Uruguai, de Portugal, Estados Unidos e Canadá agora. Tem financiamento? Não, não é uma iniciativa com financiamento, é uma iniciativa empresarial, isso daí foi uma percepção dos empresários, que eles precisavam se ajudar, no sentido de promover essa internacionalização. Muitas parcerias estavam acontecendo entre Brasil e Portugal, e a gente tinha dificuldade de ajudar nessas parcerias, era sempre uma coisa, uma a uma, e a gente procurou criar uma cooperação que visasse ter tabulado essas iniciativas e facilitar essas parcerias internacionais entre as empresas de TI. E se outros estados e cidades quiserem aderir? São muito bem-vindos, podem fazer contato também via o site ou diretamente na RioSoft, o que a gente quer é efetivamente ampliar essa rede, como falei, começou entre Rio e Portugal, e hoje a gente já tem vários nós nessa rede, a gente quer aumentar cada vez mais, a gente quer promover realmente essa integração no mercado internacional entre as empresas de TI. Obrigado.